Não, eu não tenho dinheiro, mas eu quero jogar algum joguinho. Relaxa, porque nesse vídeo eu vou te apresentar diversos jogos excelentes que estão baratíssimos pra você aproveitar. Eu sou o Cap, o melhor amigo do pobre, então se inscreve e ative o sininho pra ficar sempre atualizado e não perder nenhuma oportunidade. Começando com Arma 3, que é um dos melhores e mais realistas simuladores de guerra, que está com 75% de desconto, saindo de R$99,99 pra R$24,99. Muito barato esse jogo, vale muito a pena. Esse jogo é um fenômeno na Steam. Nesse exato momento em que eu estou gravando esse vídeo, tem mais de 20 mil jogadores, sendo que é um jogo de 2013 e o tempo médio de jogo da galera é de 8 dias. Então a galera é fascinada nesse jogo. Ele realmente é incrível, então se você quiser ficar por dentro dessa comunidade, R$25,00. É um preço muito barato pra um jogo que você vai gastar centenas de horas jogando. Ele pede um Dual Core de 2.4 GHz, 4 GB de memória RAM e uma GeForce 9800 GT ou uma AMD Radeon HD 5670 e ocupa 45 GB de disco rígido. O menor preço histórico dele foi em 2020, antes do reajuste de preço. Ele saía por R$17,49, porém depois do reajuste de preço, esse é o menor preço que você vai encontrar dentro da Steam. Pra quem gosta de jogos de corrida, pode festejar. Porque temos aqui o The Crew, que sai com 85% de desconto, deixando de custar R$89,99 e custando apenas R$13,49. O menor preço histórico dele foi de R$10,92 lá em 2020 na Gamersgate. Porém, com essa exceção, esse é o menor preço histórico da Steam, com seus 85% de desconto. R$13,49 é um ótimo preço pra esse jogo que eu nunca joguei, nem nunca vou querer jogar. Muito bom. Detalhe, se você quiser testar e não quiser comprar, o jogo tem uma demo lá na Steam. É só acessar a página aqui do jogo, baixar a demo e você vai poder jogar aí, dar uma testadinha e decidir se você vai comprar ou não. O jogo pede um Core 2 Quad, 4 GB de memória RAM e uma GTX 460 de requisito mínimo. E temos aqui um excelente jogo FPS, Far Cry New Dawn. Ele deixa de custar R$119,99 e vai para R$23,99. Esse é o menor preço histórico aqui da Steam, apesar de ele ter ficado um pouquinho mais barato, com 82% de desconto lá na Green Man Gaming, dia 27 do 2 desse ano. Ele ficou por R$22,08 lá. A diferença é bem pequena, então ainda assim vale muito a pena. Ele pede um Core 5 de segunda geração, 8 GB de memória RAM e uma GTX 670 de requisito mínimo. Temos aqui o Call of Juarez por R$5,99. Ele já foi dado de graça em 2014, mas esse é o menor preço que você vai encontrá-lo hoje. E temos o Far Cry 2 por R$8,99. O menor preço histórico dele na Steam foi de R$4,99, mas ainda assim é um ótimo preço. Esse é um excelente jogo FPS. As pessoas criticam muito ele por ser realista demais, pelo personagem ter malar e você precisar cuidar disso no meio da gameplay. Mas eu simplesmente acho esse jogo excelente, com fogo muito realista, uma verdadeira bosta, mas que é muito bom. E ele roda em PCs bem fracos, pedindo só um Pentium 4, 1 GB de memória RAM e um vídeo integrado que tenha 256 MB de vídeo. Bem levezinho. Esse aqui eu duvido que você conhecia, mas é um excelente jogo, Call of Arms, que deixa de custar R$29,99 e sai por R$7,49, menos de R$10. Esse é um jogo de estratégia em tempo real, lançado em 2018, que está quase, quase com seu preço mínimo histórico. Ele está custando hoje R$7,49 e o preço histórico dele foi de R$7,25. Ah, mas é praticamente a mesma coisa. E galera, esse jogo é o seguinte, ele é uma mistura de RTS com jogo de tiro em primeira pessoa. Onde você controla ali, estrategicamente, como se fosse um jogo RTS mesmo. Bem no estilo Command's Conqueror, porém você tem a possibilidade de entrar na imersão ali da guerra, entrando na pele de um soldado e ficando com a câmera em primeira pessoa, como um jogo FPS padrão. Proposta bem interessante, eu aposto, eu duvido que você conhecia. Comenta aqui, você conhecia esse jogo? As análises de usuários aqui na Steam são muito positivas, com mais de 13 mil avaliações. Apesar de ser um jogo de 2018, ainda temos quase mil pessoas nesse momento jogando, ou seja, bem popular. O tempo médio jogado dele é de 15 horas e 30 minutos por R$7. Poxa, vale muito a pena. Ele pede um processador qualquer, nem especifica aqui, 4 GB de memória RAM, e um vídeo integrado ou placa de vídeo simples com suporte a DirectX 11. Ainda por cima é bem levezinho e ocupa aí 40 GB espaço no seu HD. Uma das melhores dicas de oferta aqui desse vídeo. Aposto que você nem conhecia o jogo. Mas se você acha que as surpresas acabaram, você errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Eu aposto que todos vocês conhecem esse jogo aqui, mas não sabiam que tinha uma versão pra PC. Obscure 2, que deixa de custar R$19,99 e passa a custar R$6,79. Um pouco longe do seu preço mínimo histórico, que foi de R$3,99 lá em abril de 2022. Mas por R$6,80, poxa, vale muito a pena. Esse é um clássico de Playstation 2, é um survival horror, onde você controla um pessoal aí em uma universidade. E aqui tem permadeath dos personagens. Você tem que tomar muito cuidado pra não perder os seus personagens. É um jogo insano, um dos melhores survival horror. Eu aposto que vocês já jogaram, mas pra quem não conhece, vale a pena conhecer também. Caso você goste de jogos old school. Ele pede qualquer PC que ligue na tomada, cara. É um Pentium 3, 512 MB de memória RAM. E qualquer coisa que tenha suporte é DirectX 9, uma calculadora. Ah, e o Obscure 1 está em oferta também aqui de R$3,99 por R$4,75. E a coletânea que vem o primeiro e o segundo está por R$9,51. E pra provar que eu sou o melhor amigo do pobre, temos aqui o primeiro Far Cry, que deixa de custar R$29,99 e saindo por R$8,99. Esse jogo aqui é excepcional. Muitos consideram ele melhor do que o segundo, é um jogo bem hardcore. E qualquer pessoa vai conseguir aproveitar esse jogo, porque ele pede só um AMD Athlon de 1 GHz, um Pentium 3, só 256 MB de memória RAM, cara, 256 MB de memória RAM. E um vídeo integrado que tenha 64 MB de VRAM. Cara, o DirectX 9, qualquer coisa roda isso daqui. Então é um jogo pra qualquer um aproveitar que é excelente. Um dos melhores jogos pra PC super fraco. Outro que eu quero recomendar nesse vídeo é o jogo Zombie, que deixa de custar R$59,99 e sai por R$14,99. Sim, vocês se lembram do Zombie U, aquele jogo que era exclusivo de Nintendo Wii U? Pois bem, ele recebeu um porte pra PC em 2015. Ele tem gráficos muito bonitos. É um jogo de sobrevivência, survival horror, de zumbi, que tem uma peculiaridade. Aqui você tem o seu personagem, mas se você morrer, você perde o seu personagem pra sempre. E você começa o jogo ali de onde você parou, porém na pele de outro personagem. É bem legal. O menor preço histórico dele foi lá na Green Man Gaming. Lá em 2019, chegou a custar R$3,80. Então galera, ativa esse sininho pra nunca perder essas oportunidades malucas. Porque é muito difícil você ficar sabendo, são várias lojas. Só que faz tempo, né galera? R$14,99 é o menor preço que você vai conseguir encontrar hoje. Ele pede um Core 2 Duo, 4 GB de memória RAM e uma GeForce GTS 450 ou uma AMD Radeon HD 5770 de 1 GB de VRAM. E temos aqui o Flatout 4 Total Insanity, que sai de R$55,99 e passa a custar R$11,19. O menor preço histórico dele foi lá na Gamersgate em 2022, que custava R$6,29. E o menor preço histórico dele na Steam foi de R$8,39. Esse é um jogo de corrida focado na destruição total. O jogo tem uma física muito legal e uma destruição dos carros muito bacana. Sem dúvidas esse é o grande destaque aqui desse jogo. Ele pede um Core 3, 4 GB de RAM e uma GTX 650. Jogaço aí, por menos de R$12. E me diz aí, você conhecia esse jogo? E vindo aqui agora para a loja Nuvem, se segura porque, nossa, temos ofertas aqui imperdíveis. Começando por Fear. Muitos consideram esse aqui o melhor jogo de toda a franquia e está custando só R$0,84. Sim, é jogo por menos de R$1, jogo de qualidade que ainda por cima roda em PCs fracos. Temos também o Lego Marvel Vingadores por apenas R$6,50. Excelente. Temos o Mortal Kombat X Premium Edition por R$25,34. The Crew 2 New Gold Edition por R$25,99. Temos a Special Edition também, um pouco mais barato, saindo por R$17,99. Temos o incrível Enslanded por R$5,24. Galera, esse aqui é um excelente jogo de aventura. Onde você controla o Monkey, que é um personagem inspirado no Wukong, sabe? A mesma inspiração que tiveram para o Goku de Dragon Ball. Esse é um excelente jogo mesmo, com um final bem surpreendente. Ele roda em PC fraco, apesar de ter gráficos bem bonitos até hoje. Por R$5,24, sem dúvidas, vale muito a pena. Se você quiser só a versão base ali do Mortal Kombat 11, ele está por R$22,99. Um ótimo preço. Só para comparação, aqui na Steam, nesse momento, está por R$229,99. Sim, você deixa de pagar R$229,99 para pagar R$22,99, 90% de desconto aqui na Loja Nuvem. Eu tenho aqui 17 horas de jogo. Zerei a campanha, dei uma brincadinha ali no modo arcade de torres. Vale muito a pena. Temos o Shadow of Mordor por apenas R$4,50. Temos o Tekken 7 por R$19,48. Temos o Fear 2 por R$3,50 e o Fear 3 por R$4,50. Ambos são excelentes jogos, ou seja, se você quiser comprar toda a franquia Fear, sai baratinho. Menos de R$10,00 comprando aqui na Nuvem hoje. E claro, se você quiser jogar Mortal Kombat, mas está com pouco dinheiro, temos o Mortal Kombat X, que também é excelente, está só por R$8,99. E galera, temos o Tales of Zestiria por R$9,00. Esse é um excelente jogo de RPG de ação, baseada em anime. Aquela coisa de anime, né? O jogo é muito bonito, tem gráficos muito bonitos. R$9,00 é um preço muito barato. Temos o incrível jogo Inversion, com 85% de desconto, custando R$5,24. Esse é um excelente jogo de ação com uma jogabilidade que lembra muito Gears of War. É bem parecido com Gears of War, mas tem um destaque para as mecânicas de gravidade. Às vezes o jogo te leva para cima, inverte tudo, você fica atirando no ar. Você começa a pisar nos prédios. É loucura, é um jogo bem interessante, bem legal. Eu aposto que muitos de vocês não conhecem, mas que eu tenho certeza que a maioria vai adorar esse jogo aqui por R$5,00. Está praticamente de graça. Vindo aqui agora para Green Man Gaming, temos o jogo Seven Days to Die. Um jogo aí que foi febre e que ainda é febre porque tem quase 20 mil jogadores hoje jogando ativos na Steam neste exato momento. O jogo pede um processador de 2.8 GHz, 8 GB de memória e uma placa de vídeo com 2 GB de VRAM. Esse é o menor preço histórico comparando todas as lojas. Então se você quer fazer parte dessa comunidade e adquirir esse ótimo jogo multiplayer, que é um jogo mundo aberto, FPS em primeira pessoa, de sobrevivência, misturado ali com Tower Defense e RPG, que tem mais de 500 receitas de fabricação, 5 biomas exclusivos. É um jogo com muito conteúdo online e você pode jogar com uma galera online. Enfim, é um jogo que vale muito a pena aí por R$9,94. Eu vou deixar o link dele e outro link das principais promoções aqui da loja Green Man Gaming. Se você comprar qualquer jogo aqui pelo meu link, você ajuda o meu trabalho a continuar. Então se você gosta do meu canal, dê uma preferência e compre pelos meus links. Vou deixar aqui o link da Amazon também. Qualquer coisa que você comprar pela Amazon, você ajuda aqui o canal. Tudo está na descrição e fixado aí nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje. Não percam os próximos vídeos porque tem muito mais coisas interessantes que eu vou apresentar para vocês no decorrer da semana. incluindo novos jogos grátis. Um grande abraço!